Olá, meus amigos, o tema de hoje é sobre a depressão. Bom, eu já tive depressão e eu falo que eu já tive, porque a depressão parece que é uma coisa que vem em volta nas vidas das pessoas e numa época assim que nós vivemos, acho que muita gente já deve ter experimentado pelo menos o gostinho da depressão. Eu posso notar isso porque os botecos são lotados, gente, encher da cara, falando futilidades, só para tentar ter uma fuga, da realidade, mas a verdade é que às vezes você consegue essa fuga, é momentânea, mas a depressão se controla. Muita gente acha que depressão é uma coisa de... Mas essas pessoas são imaturas mentalmente, elas não conseguem ter empatia pelo outro. É que nem a criancinha no jardim de infância, só pensa em si mesmas. Então essas pessoas é a primeira coisa a cortar quando você está em depressão. Aí, outra coisa, a depressão lhe atinge muitas vezes pela ansiedade do futuro e as mágoas do passado. Então, o certo é a gente tentar estar sempre no presente, focado no presente. E outra coisa, a depressão causa muita desmotivação, que muita gente acha que é preguiça. Ou seja, às vezes as pessoas retardadas. Mas aí, é assim, divida as tarefas em pequenas partes. Tenta cumprir os pedaços da tarefa. Daí no final você vai ver que foi fácil. É uma tarefa que até as mais simples parece que são colossais. Mas aí você vai ver que você já está na metade, depois no final. É isso aí. E também se cercar com gente que realmente gosta de você. Que não te critica, que não te usa como exemplo para os outros. Essa é a grande verdade. É isso aí. Valeu pessoal, espero que ajude quem esteja passando por isso. Então, valeu gente.